simbora vamos aí fazer um videozinho aí tem umas pedras muito bonitas aqui nessa região e aí eu quero estar mostrando aqui pra vocês aqui, beleza? vamos por aqui, devagarzinho a maciota eu já estou bem próximo a elas aqui e vamos lá ali já estou vendo a coluna delas ali olha aí que massa por isso que eu resolvi parar por aqui, porque eu achei interessante essas pedras aqui, olha o tamanho dessas pedras veja aí passar por aqui essa beiranda aqui, olha com lugar massa opa passando vamos ali embaixo tem mais delas aqui, olha que massa são o tamanho dessas pedras olha aí é bonito ou não é? uma rocha preta, escura muito bonita, hein? olha baixar mais um pouquinho aqui dá pra chegar bem próximo a elas aqui olha aí que legal uma passagezinha ali mas eu não vou me arriscar passar no meio dessas pedras aqui de jeito nenhum ou eu vou? será que dá pra passar no meio ali? eu acho que não, hein? é muito apertadinho aí vamos ver aqui se dá pra passar aqui dá não tá muito apertadinho não vou arriscar não olha aí passar só próximo aqui mesmo levantar mais um pouquinho aqui tô nem doido de passar nessa essa beiradinha aí, hein? ou nada ainda não tô totalmente confiante pra fazer esse tipo de coisa, não vamos pra cá olha a quantidade de pedra aí, ó que bonito, hein? cada uma mais bonita que a outra, ó top eu pra confiar passar o drone no meio daquela brecha ali vou te falar, viu? tinha que ser muito piloto pra isso aí é melhor não arriscar, né? olha essa aqui que interessante aqui, ó tem uma bem solta ali em cima dela ó, vamos chegar pertinho dessa aqui, ó isso aí de frente, ó como é interessante aí uma quantidade de pedra uma empilhada em cima da outra aí tá vendo aí? muito legal, né? parece que foi colocada aí, ó uma em cima da outra, ó muito legal, né? ó quantidade de pedra aí cada uma é mais bonita do que a outra ela tem uma tonalidade bem escura que dá toda uma beleza a elas, né? olha aí são muito belas mesmo ó interessante, ó aqui em cima se eu não me engano tem umas árvores em cima da pedra como é que fica aí, hein? como é que sobrevive em cima de uma pedra dessa aí sem terra, sem nada olha aí hum? vamos ver se pra ali tem mais vamos passar aqui próximo essas aqui é, por lá pra trás já não tem mais tantas assim uma árvorezinha aqui passar tirando tinta aqui opa passar lambendo as galinhas olha aqui olha ali quem tá ali, ó uma vaca ali dentro ali, ó ó é um cavalo também, ó correndo ali dentro tá vendo? vai vendo aí assustei foi os cavalos olha lá dois cavalos ali no meio das pedras ó lá no fundo tem umas casinhas deve ser de lá, né? vamos deixar os cavalinhos quietos aí os pocotó deixa eles aí olha que legal, véi cada pedra mal do que a outra será que tem pepitas de ouro no meio dessas pedras? sei não, hein aí tinha que ver com com vanzã vanzã que sabe disso aí olha que legal deixa eu dar uma olhadinha aqui pra baixo aqui pra elas aqui, ó vai vendo muito bonito, hein? bora aí mais pra cá passar a próxima aqui de novo muito legal, hein? isso aqui é um fica próximo aqui do Barbosilândia cidadezinha aqui e aí eu tava passando e vi essas pedras aqui e resolvi filmá-las vamos ali aquele outro lado ali rapaz, eu fiquei interessante eu acho fiquei achando legal foi aquela passagezinha ali, ó no meio da pedra deixa eu dar uma olhada aqui de novo ali, ó tá por aqui, ó opa ó lá, ó deu vontade de passar lá eita vontade de passar ali no meio daquelas pedras ali, ó e a coragem que não é pouca que é pouca pra fazer isso vamos baixando aqui devagarzinho vamos baixando vamos baixando eu acho que não dá não, hein? vai dar merda aí deixa eu dar uma olhadinha aqui pra cima ah sei não, hein? sei não não vou não levanta a mão um pouquinho embora ah, aí passei meio baixo mas rapaz deu uma pra ter uma noção, né? mas é meio perigoso eu não vou arriscar passar tão próximo assim, não passar ali no meio qualquer balançadinha que o drone der pros lados aí eu tava enrolado, né? então foi bom não ter arriscado mas olha aí que beleza vamos aproveitar e dar uma olhadinha pra ali ver o que que tem pra cá pra baixo não pra cá não pra lá pro outro lado ali eu acho que é melhor olha perto das galhas aqui, hein? pra ali vamos descer ali vamos ver o que que tem pra ali vamos ver o que que a gente acha, né? vamos dar uma exploradinha por aqui ali tem mais uma matinha só a pista ali embaixo passar baixinho por aqui vamos descer aqui passando um carrinho ali ó parece que tem uma lagoazinha ali, ó ou não é pressão minha é são as poças são as poçazinhas de água, né? e aí a pistona aí, ó uma lagoazinha aí, ó que legal passando aqui liberando ali, a lagoazinha ali, a lagoazinha pra cá é só vegetação mesmo e é só e vamos aí, né? subir de volta e vamos que vamos e as pedronas ali, ó que dois e this a a a a a a a Gostei Gostei do passeiozinho aqui né Já deu para a gente Se divertir um pouquinho Vamos puxar de novo para cá Vamos tocar aqui para a minha direção Vamos tocando, vamos tocando E vamos chegar aqui E aqui estou Passando mais um carro aí Só subir aqui Para vocês verem a cidadezinha ali Isso aí é a cidade de Barbosilândia Cidadezinha aí onde que o Santos mora Beleza Vamos posar aqui o drone Para a gente finalizar aqui o vídeo Vamos descer Branquinhos sempre ali Vou fazer o seguinte Vou finalizar por aqui mesmo Vou olhar aqui E finalizar aqui mesmo Beleza Isso aí foi o vídeo aí Que eu resolvi fazer aí Para estar mostrando para vocês aí Essas pedras que estavam aqui do lado E aí Espero que tenha gostado Se gostou Deixe o seu joinha Curta o vídeo E tamo junto Beleza Beleza Beleza